Motumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malek. Bom, sabadão, tava aqui fazendo algumas coisas dentro do terreiro, cuidando de algumas coisas, atendimentos, e eu vejo o quão é necessário a presença, não só a minha presença, mas de muitos sacerdotes, independente da vertente, independente da tradição, pessoas que realmente usam as plataformas para poder estar trazendo conhecimento, pessoas, eu falo de sacerdotes que realmente honram seus ancestrais, sacerdotes dignos de carregar esse título, seja de mestre, seja, qual seja o título, seja Babolonichá, seja cacique de Umbanda, seja sacerdote ou mestre de Umbanda, mas eu vejo o quanto que realmente é necessário. Ainda agora eu vi um outro sacerdote aí falando sobre Umbranca, criticando essa questão da Umbranca e aproveitou também para falar da Umbanda, falando que a Quimbanda também seria a Quimbranca, pela questão de alguns templos cultuassem Lúcifer, tem a Quimbanda Luciferiana, e muitas Quimbandas colocam ali, falam sobre Lúcifer e cultuam algumas divindades, alguns daimons, puxam para esse lado e tal. Mas o problema não é isso, o problema é que ele quis dizer que por ser Quimbanda, teria que ser, vamos supor, no altar, teria que estar ali Exu, Orixá, ou outro tipo de divindade africana. Aí que está o erro, aí que está o erro. Porque é preciso estudar, absorver conhecimentos, estudar sobre as tradições, estudar realmente, profundamente, eu falo, antes de vir trazer qualquer coisa, antes de vir colocar qualquer coisa aqui nas plataformas, porque as pessoas estão aí querendo, realmente, tem muitas pessoas que estão atrás de conhecimento, outras não, outras só querem seguir a maré, né? Mas tem muitas pessoas querendo entender realmente sobre as tradições, seja de Umbanda, seja de Quimbanda, seja independente, seja Candomblé, Jurema, Batuque, independente de qual segmento, de qual ramo, de qual raiz espiritual. Aí a pessoa vem até as redes sociais sem fundamento, sem estudo, vomitar, e isso complica. E aí eu vejo, né, eu volto lá no começo do vídeo, e vejo como é necessário, pessoas que estão realmente comprometidas em trazer conhecimento, realmente falar o que, de fato, é a sua tradição. Quimbanda, né? Quimbanda, independente do nome, de ter origem, Bantu, que significa feiticeiro, curandeiro, aquele que fala dos mortos. Temos que entender o seguinte fator. Quimbanda é um culto brasileiro. É um culto nosso, organizado aqui. Tem raízes africana, tem raízes também europeia, tem raízes também da pagelância, dos nossos próprios índios. Entendeu? Busque conhecimento. Quimbanda, não é culto da África. Quimbanda, não é culto totalmente da Europa. Entenda. Influências africana, influência europeia, influência dos índios, da pagelância. Entenda. Compreenda antes, primeiro, o culto à ancestralidade. E outra, Lucifer ou Luxfer. Fé é apenas um título. Busque a etimologia. Estude. É um título dado a um Deus solar. Só um pouquinho. Quer saber mais? Estude. Vá atrás do conhecimento. É um título dado a um Deus solar. Aonde, independente da tradição de Quimbanda, porque são sete tradições antigas de Quimbanda, e aí temos vertentes decorrente dessas sete tradições de Quimbanda. Sendo que a que mais que se proliferou em todo o território nacional foi a Quimbanda Nagô. E muitas vertentes vêm dela. E algumas vertentes, cada uma tem um entendimento sobre Lucifer ou Luxfer. Entendendo que não é porque a tradição ou a vertente cultua e tem um entendimento sobre Lucifer e tem no altar Lucifer ou Luxfer, independente do entendimento da tradição dela, que é Quimbranca. não é Quimbranca. Por quê? Porque Quimbanda é um culto brasileiro tendo influências africana, europeia e aqui dos nossos índios. Entenda primeiro. Busque primeiro o entendimento antes de falar. Antes de confundir a cabeça do povo. Muitas pessoas querem ser os certos, os corretos e acabam entrando nessas contradições. É triste isso. É triste. Porque tem até uma brincadeira. Acho que eu vi em algum lugar que não sei se foi numa comédia, não sei que fala. Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Então é assim. Se eu vou falar de uma determinada religião, eu preciso estudar. Se eu vou falar de um independente de qual seja o assunto, eu preciso estudar sobre aquilo. Entender sobre aquilo. Antes de falar. Quimbanda. Quem é Quimbanda? Qual a origem da Quimbanda? Quais as tradições de Quimbanda? E as vertentes? Estude antes de falar. Larueixo. Exu é Mojubá. Exu Cobacobá. Exu.